Eu escolhi esse tema para começar essa série de podcasts do nosso canal porque esse tema é tão abrangente que ele consegue englobar praticamente tudo que a gente está tendo de questões no mundo hoje e ainda de uma maneira estatística e quantitativa. O fato de pela primeira vez na história o mundo ter mais bebês do que idosos é significativo porque quer dizer que no nível global, pela primeira vez, nós temos hoje uma pirâmide demográfica cuja base está ficando mais estreita que o topo. E o que acontece quando uma pirâmide demográfica fica com a base mais estreita que o topo? Ora, o que acontece com uma estrutura cuja base começa a ficar frágil quanto o topo mais pesado? Essa estrutura passa a ficar instável. Os europeus, por exemplo, estão preocupados porque acreditam que em algumas décadas o número de imigrantes árabes dentro do seu território irá superar o número de europeus nativos. Isso significa que a cada geração a taxa de fertilidade das famílias árabes é muito maior do que a taxa de fertilidade das famílias europeias. E isso cria o risco de que em algum momento o número de imigrantes irá se sobrepor ao número de europeus nativos. Tem um filme fantástico chamado Filhos da Esperança que retrata exatamente esse mundo em que uma epidemia de infertilidade faz com que por 18 anos não nasçam bebês no planeta. E o filme descreve um mundo catastrófico e numa profunda depressão com uma lenta decadência e um vazio de uma existência sem legados. Outra coisa curiosa é a gente lembrar que em outros momentos da história revoluções aconteceram por questões muito ligadas a esse mesmo ponto. Porque se a gente olhar analisando o passado a gente vai ver que durante toda a história ter herdeiros, ter filhos era uma ótima notícia em qualquer família. Porque era um sinal de prosperidade e de previdência. Porque em algumas décadas não faltariam filhos para cuidar daquele pai e mãe quando chegassem na terceira idade. Só que o que aconteceu ao longo desse processo? Aconteceu a revolução industrial e a urbanização das cidades e da vida e da cultura. E isso implica em ter menos espaço para ter uma grande família e ao mesmo tempo mais custos e mais dificuldades para criar os filhos. Fazendo com que o tamanho das famílias diminuísse. Uma coisa curiosa que podemos cogitar é se a queda da nobreza e a revolução francesa e o fim das monarquias europeias não tem alguma ligação com este processo também. Porque como as famílias nobres europeias, a fim de manter o seu status, celebravam casamentos apenas entre entes da sua própria classe, constituindo assim um sistema de castas, essas famílias eram forçadas a apenas reproduzir entre si e muitas vezes entre parentes próximos. E isso ao longo de várias gerações vai fazendo com que a qualidade dessas gerações decresça. Porque você vai promovendo pouca variabilidade genética e produzindo novas gerações que tendem a ser mais ou menos cópia da cópia. E todo mundo sabe que cópia da cópia, que a cópia de uma cópia fica pior que a original. Quem já copiou uma fita cassete lembra disso. Então isso fazia com que as novas gerações fossem sempre piores, mais fracas, menos inteligentes, menos capazes, competentes de manter um império que era herdado cada vez maior pelos seus antepassados. E isso foi evoluindo até que em algum momento essa classe não tinha mais a competência política para se manter dominante no mundo novo que surgia. Outro momento semelhante que vimos isso foi na decadência do Império Romano. Um dos imperadores que conseguiu definitivamente colocar o Império Romano num processo de decadência foi o Imperador Comodos, filho de Marco Aurélio, e justamente aquele imperador que ficou para a história como o imperador que entrou no Coliseu e lutou contra gladiadores. Portanto, a maior fraqueza de qualquer organização, seja ela uma empresa, um império político, uma família, é justamente a transição de poder entre os líderes e as gerações. Na Idade Média, ter herdeiros era uma garantia de uma transição livre de guerras e livre de grandes mudanças que desestabilizassem a vida do homem comum. O fato é que nós estamos num momento na história que pode estar reproduzindo esse mesmo processo agora numa escala muito maior. Países inteiros estão entrando nessa situação. E curiosamente são quase sempre países com uma alta renda per capita. Por uma lei muito simples, tudo que sobe e desce. Portanto, esse cenário necessariamente vai nos conduzir a uma forte transformação no mundo que vai ser a sociedade filiárquica. O que significa sociedade filiárquica? Bom, como a sociedade patriarcal ou matriarcal, a sociedade filiárquica vai se caracterizar pela prevalência da autoridade dos filhos sobre os pais dentro da família por uma questão simples de oferta e demanda. Se existem mais idosos do que bebês, com respeito aos mais velhos vira desprezo aos mais velhos e vira culto ao jovem. E este processo progressivamente legitima o jovem a ter influência e poder sobre a sociedade. Isso é uma grande transformação. Isso é uma transformação milenar. Pela primeira vez na história, estão surgindo empreendedores, às vezes com oito anos de idade, porque conseguiram, através das novas tecnologias, desenvolver algum tipo de negócio, um site, um joguinho, um brinquedo, uma linha de roupas ou sapatinhos ou doces que conseguiu fazer com que eles tivessem renda maior do que os próprios pais. Mas isso pode acontecer por dois cenários. Um é um progressivo processo de decadência social, decadência política, e um conservadorismo radical, um ataque ao meio ambiente, um ataque aos direitos humanos, por desejo dessa casta, dessa geração dominante, de se manter no controle, produzindo aí um cenário semelhante ao do filme Filhos da Esperança. Mas também é possível um outro cenário otimista, advindo de uma revolução tecnológica nos meios de administração e de educação. E essa revolução é a gente evoluir do estágio da burocracia para a ludocracia. Antigamente, quando o mundo era governado pelos guerreiros, pelos generais, vivíamos na brutocracia. E hoje, na era cibernética, em que a própria guerra é feita por computadores, já vivemos uma era de ludocracia. Aliás, a ludocracia sempre esteve presente. Mas uma era em que as ferramentas de poder estão se transformando em ferramentas lúdicas, por uma série de motivos. O melhor exemplo disso é que o próprio exército americano, hoje, se transformou num videogame e tem uma franquia, chamada American Army, de jogos de estratégia e guerra. Se, em vez de sofrermos essa baixa nas nossas taxas de fertilidade, nós apostarmos, nós apostarmos numa mudança, nos nossos métodos e ferramentas de interação entre pais e filhos, nós podemos revolucionar o processo educacional deles, antecipando muito a entrada deles no mercado de trabalho. Se olharmos, as maiores taxas de desemprego no mundo hoje são entre jovens. A burocratização da educação fez com que esses jovens, após saírem de um longo período de formação básica no colegial, ainda entrem no ensino superior antes de entrarem, de fato, na sua vida economicamente ativa. Contraditoriamente, algumas das maiores empresas negociadas nas bolsas de valores hoje foram fundadas por jovens que abandonaram a faculdade para empreender. Ao mesmo tempo, no mundo inteiro, famílias fazem um pesado sacrifício para conseguir custear os estudos dos seus filhos. Às vezes, hipotecam a casa ou fazem dívidas. Nos Estados Unidos, uma das maiores bolhas sendo observadas é a bolha do crédito estudantil. avaliada em 1,4 trilhões de dólares. Mas, se desde a primeira infância, esses pais utilizarem com seus filhos jogos, videogames, aplicativos, brinquedos, tabuleiros, para a interação com seus filhos, além de jogos de empreendedorismo, certamente esta introdução na vida economicamente ativa poderia ser antecipada há muitos anos. Mas, de qualquer forma, inevitavelmente, o futuro será liderado pelos jovens. As famílias do futuro serão lideradas pelos seus filhos. O que é bom, porque, por definição, eles são a evolução. Meu nome é Rodrigo Arantes, eu sou analista de negócios criativos, e este é o podcast do Instituto A Jogada. E este é o podcast do Instituto A Jogada.